Oi pessoal, eu sou Renata Vieira e hoje eu tô aqui no canal da Círculo com mais uma aula preparada com muito carinho para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aperte o sininho para não perder as novidades e compartilhe esse vídeo à vontade. Vamos agora conferir a lista de materiais e uma ótima aula para você. A peça da aula de hoje é essa bolsinha em crochê confeccionada com dois fios da família amigurumi. Aqui nós vamos usar o fio amigurumi tradicional e aqui o amigurumi pelúcia. Vai fechar a sua bolsinha desse jeito e aqui do lado a gente vai amarrar as cordinhas deixando o tassel penduradinho para ficar bem charmosa. A alcinha presa com mosquetão tem 26 centímetros de largura com 26 de altura. Na peça de hoje eu vou trabalhar com fio amigurumi tradicional na cor náutico numeração 2931 e vou utilizar também o fio amigurumi pelúcia na cor pedreira numeração 8008. Agulha 5,5 milímetros para o fio amigurumi pelúcia e agulha 3 milímetros para o amigurumi tradicional. Vamos precisar de fita métrica, agulha de tapeçaria para costura e tesoura. E para alça eu vou utilizar dois mosquetões de 3,8 centímetros. Nós vamos fazer um cordão de correntes com 10 centímetros. Não precisa contar as correntinhas, basta fazer aqui 10 centímetros. Feito o cordão, vamos conferir, olha lá, 10 centímetros de correntinhas. Você vai pular a primeira corrente, vai na próxima e vai fazer um ponto baixo para cada um. Pode pegar só uma alcinha do ponto até o final. Como eu disse anteriormente, não precisa contar. Não pula nenhum pontinho e não faça dois pontos no mesmo lugar. Um ponto baixo para cada um até o final. Cheguei ao final, vamos virar o trabalho. Vai fazer uma correntinha para começar. No mesmo lugar, no primeiro ponto baixo, pegando as duas alcinhas de base, vamos fazer um ponto para cada um. Todas as carreiras precisam ter a mesma quantidade de pontos. É só você observar direitinho para não pular nenhum pontinho de base e nem fazer dois pontos no mesmo lugar. Essa é a nossa segunda carreira. Aqui a gente tá começando a bolsa pelo fundo, e a gente vai trabalhar agora, fazendo essas carreiras de pontos baixos, a largura da bolsa. Segunda carreira, vira o trabalho, uma correntinha para começar, logo no primeiro ponto baixo, pegando as duas alcinhas, começa a terceira carreira. Um ponto baixo para cada um. Vamos fazer dessa forma por várias carreiras, até atingirmos pontos baixos, aproximadamente, 20 centímetros. Você vai colocar nesse sentido, vai trabalhar as carreiras de pontos baixos, virando a peça, e vamos ter aqui um retângulo com 20 centímetros. Pessoal, voltei pra dizer pra vocês que eu tenho aqui aqueles 10 centímetros com 17 pontos, tá? Vou trabalhando as carreiras, e a partir da segunda, aí sim, você precisa manter a quantidade quantidade de pontos. Então, se você quiser, pode contar aí os seus 10 centímetros, quantos pontos você fez na primeira carreira pra manter essa quantidade. Olha, terminei a quarta carreira, vou só reforçar aqui o início, uma correntinha, no primeiro ponto baixo, começo tudo de novo. Tá? Agora, eu volto com essa peça, com os 20 centímetros trabalhados. Trabalhei as carreiras, vamos conferir a medida, 20 centímetros. E desse lado, 10 centímetros. Aqui é o fundo, se você quiser continuar trabalhando as carreiras, pode. Agora, nós vamos contornar com pontos baixos. Trabalhar esse fundo todo com ponto baixo, me deu esse efeito bem bonito. Agora, a gente vai fazer uma volta completa, ponto baixo, pra continuar o trabalho. Aqui, a gente tem as carreiras, e em cada carreira, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, fiz aqui uma correntinha pra começar, e vamos distribuir um ponto baixo pra cada um, contornando toda essa peça. É só você observar aqui na divisão das carreiras, e fazer um pontinho pra cada um. Vai contornar essa lateral, aqui, um ponto pra cada ponto de base, e vai contornar a outra lateral da mesma forma. E esse lado aqui, olha, fica até mais fácil, porque você já vê as trancinhas do ponto de base. Eu encontro vocês aqui, olha, no início dessa carreira. Vamos fazer uma volta completa, não precisa fazer aumentos nas pontinhas, tá? Faz um pontinho, e já pega o outro lado. E vai ficar desse jeito. Comecei nessa ponta, dei a volta completa, terminei aqui. Agora, a gente vai continuar fazendo pontos baixos, porém, a gente vai trabalhar ponto baixo alongado. Nesse primeiro pontinho, eu vou pegar a alcinha de trás, e faço um ponto baixo. No próximo, eu não vou trabalhar nas duas alcinhas, eu vou pegar exatamente onde o ponto foi feito. Lá embaixo, onde saem as duas laçadinhas. Puxa, e ele vai ficar alongado. No próximo, a alcinha de trás. No próximo, alongado. E assim, a gente vai fazer por toda a volta. Marca direitinho onde você começou, dá pra ver bem. Então, você vai fazer os quatro lados. Encontro com vocês aqui. Um ponto trabalhado na alcinha de trás, no seguinte, alongado. No próximo, a alcinha de trás. No seguinte, alongado. Encontro com vocês no final da carreira. Finalizei essa primeira carreira. Ele vai começar a emborcar, porque agora a gente vai subir essa lateral. Não estamos mais fazendo aumentos. A partir do momento que a gente começou a trabalhar a lateral, agora, a nossa peça tem lado direito e lado aviso. Essa é a parte da frente, o lado direito da peça. E por essas carreiras da laterais, você vai se basear e definir o lado direito e o lado aviso. O fundo aqui, enquanto a gente foi trabalhando virando, a gente não tinha aviso. Agora, que eu cheguei no final da carreira, observem aqui. Eu tenho ponto alongado e o ponto que eu fiz na alcinha de trás. Quando eu trabalhei na alcinha de trás, eu deixei a alcinha da frente. Então, a gente vai trabalhar em espiral, sem finalizar a carreira, distribuindo esse mesmo ponto. Um ponto baixo na alcinha de trás, um ponto alto alongado. Porém, nós vamos inverter a posição dos pontos. Aqui, eu tenho um ponto baixo na alcinha de trás. Eu vou pegar aqui, deixa eu mostrar bem de pertinho. A alcinha da frente tá aqui, ó. Eu vou pegar alongado... Aonde o ponto foi feito, na mesma alcinha de trás. Tiro um ponto baixo. E aonde eu vejo o ponto alto alongado, eu faço um ponto baixo na alcinha de trás. Ponto baixo na alcinha de trás. Então, eu vou lá, no mesmo lugar que ele foi feito, faço um ponto alongado. Então, a gente vai intercalar, tá vendo? Aqui, eu tinha um alongado, fiz um ponto baixo, deixando a alcinha da frente. Aqui, eu tinha um ponto baixo, fiz um alongado. A gente vai fazer dessa forma por algumas carreiras, trabalhando aqui já essa lateral do fundo da bolsa. Olha, alongado sobre ele, ponto baixo na alcinha de trás. Ponto baixo sobre ele, um alongado. Deixo aqui a alcinha da frente e faço um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar várias carreiras, vocês perceberam que eu não fiz ponto de finalização. A gente vai circular por algumas voltas, direto, sem finalizar a carreira. Você só marca, se quiser, pode amarrar um pedaço de fio ou colocar um marcador. Pra dizer que quando você chega nessa ponta, você deu uma volta completa. Terminei, e olha só o efeito bonito que fica, parecendo uma cestinha. Aqui, também, você não precisa contar as carreiras. Eu vou medir da linha da primeira carreira até a última, só pra você ter uma noção de qual medida que ficou. Olha lá, trabalhei seis centímetros subindo aqui essa lateral. Tá? Fica desse jeitinho. Aqui, já cortei o fio, vou arrematar. E a gente vai passar agora para o amigurumi pelúcia. Terminei na mesma posição aqui que eu comecei. No próximo pontinho, vou fazer um baixíssimo. Depois, a gente esconde aqui por dentro esse fio. Dá mais alguns nozinhos e pode cortar. Agora, eu vou mudar para agulha cinco e meio milímetros o fio amigurumi pelúcia. E aqui, tenho o que sobrou do meu novelo. A gente ainda vai trabalhar com o fio amigurumi na cor náutico. A gente vai pular um ponto de base. Você pode começar em qualquer ponto, porque a gente também não vai finalizar a carreira. Vou começar desse lado aqui. Olha, logo nessa primeira carreira vai ser um pouquinho mais difícil, porque o fio amigurumi é mais fino. E a gente agora vai trabalhar com as cinco e meio. Então, eu vou puxar o meu fio, faço uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo ponto baixo. Pulo um, vou no próximo ponto baixo. Pula no seguinte ponto baixo. Então, essa primeira carreira é só isso. Cheguei no final da carreira. Somente nessa carreira a gente vai fazer a diminuição, porque agora a gente já adaptou o fio amigurumi ao fio pelúcia. E a partir de agora, vamos trabalhar ponto sobre ponto. Você não vai finalizar essa carreira. Vai lá no primeiro ponto e vai fazer mais duas carreiras de pontos baixos. Ponto sobre ponto. Eu estou começando a segunda carreira e eu volto agora com as três carreiras prontas. A gente já tem uma, tô fazendo a segunda e volto com a terceira pronta. Terceira carreira completa. Comecei aqui na lateral da bolsa, não estou fazendo finalização. Agora, nós vamos trabalhar o ponto fantasia da seguinte forma. Eu vou começar fazendo três pontos baixos. Um, dois, três. Não precisa marcar, não. Você vai ver que vai dar pra fazer sem marcação. Mas, se você quiser, pode marcar esse primeiro ponto. Vou laçar e vou pegar lá na primeira carreira. O próximo ponto não é esse daqui, ó? Tá vendo? Só que eu vou pegar esse ponto aqui lá na primeira carreira. Lacei o meu fio, vou lá embaixo, faço um ponto alto. Lá embaixo, tá vendo? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Como eu não trabalhei o ponto aqui da carreira, eu vou pular esse ponto. Porque se eu trabalhar no ponto aqui atrás, eu vou tá fazendo aumento. Então, eu pulo, vou no seguinte, começo de novo. Um, dois, três. Um ponto em cada pontinho de base. Vou repetir. Laço, vou pegar o ponto que tá aqui nessa direção lá na primeira carreira, por fora mesmo. Faço um ponto alto, pulo um aqui atrás, que é o ponto aonde eu faria esse daqui. E faço um, dois, três. E assim, eu vou até o final. Lacei, venho na direção do ponto. Pego lá na primeira carreira e faço um ponto alto. A gente vai fazer até aqui, olha, aonde a gente começou. Então, se o meu primeiro ponto é esse, eu encontro com vocês aqui, ó. Três pontos baixos antes do ponto alto. E vai ficar desse jeito. Deixa eu virar assim pra vocês verem o ponto em relevo. Ponto alto, três pontos baixos. Ponto alto, três pontos baixos. Cheguei aqui no final da carreira, encontrei os três pontos iniciais. Anterior aqui é o ponto alto. Então, eu fiz ponto alto, um, dois, três. Vou fazer o último ponto alto. Se por acaso aqui, olha, no final da sua carreira não fechou direitinho, né? Porque cada pessoa pode ter colocado uma quantidade diferente de pontos. Você volta, arruma a distribuição dos pontos. Aqui, olha, no ponto baixo. Você pode fazer dois pontos no mesmo lugar, tá? Então, agora, a gente vai continuar fazendo três pontos baixos e um ponto alto em relevo pela frente. Porém, agora, a gente vai caminhar com o ponto alto. Ele vai ser feito no ponto seguinte. Não ponto alto sobre ponto alto, mas vamos lá. Então, eu já tenho um ponto alto aqui. Do lado desse ponto, eu já começo a próxima carreira fazendo um ponto alto. Se na carreira anterior de pontos altos eu prendi na primeira carreira, agora eu prendo na segunda carreira. A próxima, eu prendo na terceira. Ou seja, a cada volta eu vou subindo a posição que eu vou prender esse ponto alto. Mas vamos lá. Então, eu já estou aqui do lado, a hora certa de fazer o próximo ponto. Vou pegar no ponto do lado, porém, na segunda carreira aqui, ó. Faço um ponto alto em relevo. E vou distribuir três pontos baixos. Aqui é que tá o segredo, olha. Um, dois. O terceiro ponto baixo, ele tem que cair sempre sobre o ponto alto da carreira anterior. Porque na hora que eu for fazer o próximo ponto alto, olha, é exatamente do lado. É só você prestar atenção nisso. O terceiro ponto baixo, o terceiro ponto baixo tem que cair sobre o ponto alto da carreira anterior. Laço, aqui é a hora de eu fazer o próximo ponto alto. Então, eu vou fazer na segunda carreira. Ponto alto. Vamos lá. Um, pula um pontinho aqui atrás, né? Dois. Sobre o ponto alto, o meu terceiro ponto baixo. Laço, vou fazer do lado do ponto alto, na carreira de cima. Pego aqui por fora, o ponto baixo, e faço um ponto alto. E faço, novamente, três pontos. Um, dois, três. Olha, o terceiro ponto caiu sobre o ponto alto da carreira anterior. É só isso. Venho aqui no ponto do lado, na carreira de cima, que é na segunda. Então, a cada volta, eu vou subindo a posição que eu vou prendendo esse ponto. Por isso, ele vai fazendo uma escadinha. Ainda tá muito no início, não dá pra ver direito. Vamos lá. Se eu fiz um ponto alto aqui, pegando na frente, eu tenho que pular um ponto lá atrás. Um, é só observar aqui, olha, o mais importante. Dois. Terceiro, sobre o ponto alto da carreira anterior. E vou fazer várias voltas. Como nós já consertamos aqui, olha, adaptamos a distribuição dos pontos, você vai seguir em espiral também. Em carreiras infinitas, sem finalização. Mas, eu vou fazer essa distribuição aqui, volto no início dessa carreira que nós começamos agora, pra começarmos a próxima juntos. Completei a segunda volta, fiz o ponto alto, tem aqui os três pontos baixos do início da carreira e o meu ponto alto. Então, se o terceiro ponto baixo tem que cair sobre o ponto alto, aí você pode contar de trás pra frente, ó. Um, dois, três. Ajusta pra começar a próxima carreira. Eu vou fazer direto. Um, dois, três. Três pontos baixos. Laça, vou ao lado do ponto alto, agora já tô na carreira de cima, tá vendo? E faço ponto alto. Um, dois, terceiro ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior. Lacei, o meu ponto tá aqui, agora eu vou pegar na carreira de cima, ao lado do ponto alto e começo tudo de novo. Agora, em carreiras infinitas, porque a gente já fez os ajustes aqui no início. É só isso. Agora, nós estamos trabalhando a altura da nossa bolsa. Olha lá, terceiro ponto baixo no ponto alto da carreira anterior. Venho. Se o ponto da carreira anterior foi feito nessa daqui... Então, o que eu vou fazer agora na carreira de cima, tá? Ponto alto. De novo. Sempre que eu faço um ponto alto, eu tenho que pular um ponto aqui atrás. Um. Dois. Terceiro ponto baixo no ponto alto da carreira anterior. Conto aqui na lateral. Uma, duas, terceira carreira. Se você não quiser contar as carreiras, porque daqui a pouco vai ficar bem comprido isso daqui... Você conta assim, olha, se eu vou trabalhar aqui, o meu ponto alto tá desse lado... Eu tenho que fazer o ponto nessa direção. Então, eu pulo aqui, ó. Uma, duas, três. É só contar três carreiras para baixo. Uma, duas, três. Faço o ponto alto. Vamos fazer de novo? Um ponto baixo... O segundo, o terceiro sobre o ponto alto. Laço, um, dois, três. Dá certinho. Por enquanto, tá muito no início, não dá pra ver ainda o ponto fantasia, mas vai ficar bem bacana. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha, começa a aparecer, tá vendo? Mas, mais pra frente vai dar pra ver bem melhor. Então, é só isso. Você vai trabalhar várias carreiras. A gente vai ter um trabalho em relevo, em escadinha e na diagonal. Vai ficar bem bonito. Eu vou trabalhar a altura da minha bolsa e volto pra mostrar pra vocês. Trabalhei as carreiras e a gente vai ter esse efeito bem bonito aqui nessa parte do pelúcia. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Fica com o trabalho em relevo aqui, em linhas na diagonal. No fio pelúcia, eu trabalhei quatorze centímetros e meio. Você pode continuar trabalhando sem problemas, aumentar aqui a altura que você quiser. No total do comprimento da bolsa, que na altura, eu tenho vinte e cinco centímetros. Tá? Você pode fazer o tamanho que você quiser. Eu parei na lateral, vou cortar o meu fio e vou voltar para o fio amigurumi tradicional. Aqui, você pode arrematar para sempre na lateral da bolsa. Corta, vou puxar o fio aqui. Eu fiz o ponto alto, meu último ponto, mas não tem problema. Você pode parar na lateral da sua bolsa em qualquer um dos pontos. No seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo e aqui por dentro, eu vou caminhar com essa ponta de fio, dá alguns pontinhos, pode cortar o seu fio. Dois pontinhos são suficientes. Prontinho. Agora, a gente volta para o fio amigurumi tradicional e para a agulha três milímetros. Vamos fazer aqui o acabamento final da bolsa. Ainda tenho isso tudo aqui do meu novelo do fio amigurumi pelúcia. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui dessa parte de cima. Agulha três milímetros. Vou começar na lateral da minha peça. Pode colocar a agulha aqui em qualquer um dos pontos, faço uma correntinha. No mesmo lugar, eu vou fazer dois pontos baixos. Vou para o próximo ponto, dois pontos baixos. Agora, eu vou distribuir dois pontos para cada ponto baixo aqui do pelúcia, para cada ponto de base. Vou trabalhar em cima da ponta do fio pra já fazer o arremate. Dois pontos baixos, vou para o próximo. Dois pontos baixos, e assim eu encontro vocês no final da carreira. Terminei a distribuição, botei dois pontos em cada um. Agora, a gente vai fazer uma carreira com diminuição só pra ajustar um pouquinho essa abertura e não ter excesso de pontos. A gente não fez diminuição nessa primeira carreira pra ficar bem certinho. Dois pontos em cada um. Porque agora, com essa diminuição na segunda carreira, fica bem visível, não aparece. Não finalizei com ponto baixíssimo, vou no primeiro ponto, já faço direto um ponto baixo. A cada quatro pontos baixos, a gente vai fazer uma diminuição. Um ponto, o segundo, o terceiro, o quarto. Vai pular um, vai no próximo, começa de novo. Um, dois, três, quatro, pula um. E a gente vai contornar toda a volta desse jeito. Você já dá uma segurada bem legal aqui na abertura da bolsa. Terminei com os quatro pontos, mas a forma que você vai terminar essa carreira de diminuição não é importante. Você pode terminar com três, com um, com dois pontos, tá? O jeito que você terminar aqui, pode ficar tranquila que vai dar certo. Vou pular esses pontos aqui, olha, porque eu fiz quatro pontos. Vou pular o último, já pego o primeiro direto, sem ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, sem nenhuma diminuição, sem pular nenhum ponto. Vou circular essa abertura por algumas carreiras, pra trabalhar a largura desse acabamento. E aqui, você vai escolher, conforme o seu gosto, trabalhar mais largo, ou deixar o acabamento aqui, essa borda, mais fino, tá? Eu vou fazer aqui essa distribuição das carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo, sem finalização, vai direto em espiral. E eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, trabalhei a borda, fiz a primeira carreira, que tem dois pontos. Depois, a com diminuição, e mais uma, duas, três, quatro carreiras. Tem um acabamento com um total de três centímetros. Agora, parei aqui na lateral também, vou fazer um ponto baixíssimo, arrematar o meu fio. Ajusta bem no ponto seguinte, vai fazer um ponto baixíssimo. E vamos arrematar esse fio aqui pela parte de dentro. Olha, a ponta inicial tá aqui, ó. Você pode puxar ela, até trabalhei por cima pra esconder, mas não tem problema. Lembra, você puxa, vou caminhar aqui, aproximar as duas pontas, pode amarrar uma na outra com um nozinho e cortar. Então, essa parte de cima tá prontinha. Agora, nós vamos fazer dois cordões de correntinhas. Com o fio amigurumi tradicional, você vai começar deixando um pedaço aqui. E vamos fazer correntinhas, não precisa contar as correntes, tá? Você vai fazer uma quantidade. Eu fiz aproximadamente 62 centímetros, são dois cordões com a mesma medida. Quando você terminar, você corta, deixando um pedaço também aqui no final. Os meus cordões já estão prontos. Pra você ter a medida certa do seu cordão, olha, você vai botar aqui dobrado, tá vendo? Um pouquinho maior do que a bolsa, olha, uns três dedinhos maior aqui, passando, tá? O cordão tá dobrado. São dois cordões, eu tenho um, eu vou transpassar aqui na abertura da bolsa. E aqui, o segundo com a mesma medida. Então, o cordão, eu vou transpassar saindo as duas pontas nessa lateral. E o outro, eu vou transpassar saindo aqui as duas pontas pra esse lado. Porque depois eu vou puxar e vai ficar aqui essa amarração, tá? Então, dois cordões com 62, 63 centímetros, mais ou menos. Agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou transpassar esse cordão. Vou passar aqui, olha, entre o pelúcia e o amigurumi. A gente tem esse buraquinho aqui dos pontos, entra em um e sai no outro. Vou correr esse cordão aqui. Vou dar a volta em toda a abertura e sair aqui, ó, na lateral também, tá? Prontinho, vamos ver aqui como é que ficou. Segura aqui, pra ajeitar. Pronto. Um cordão a gente passou. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro, só que começando nessa ponta. Vou passar o cordão no mesmo buraquinho aqui que a gente passou o primeiro. Só que eu vou começar desse lado. Prontinho, os dois cordões transpassados. Ajeita aqui, pras duas pontinhas ficarem bem certinhas, desse lado aqui. E do outro também, ó. Porque a gente vai fechar essa bolsa dessa forma, ó. Tá? E a gente vai ter os cordões aqui na lateral. Vai ficar bem bonitinho aqui em cima. Vamos começar as alças. Deixa uma ponta de fio para costura. E aqui, a gente vai fazer o anel mágico. Eu vou colocar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxa a ponta do fio. E agora, eu vou colocar dois pontos baixos em cada um. Sem finalizar, já vai direto lá no primeiro ponto. Pode ir contando mesmo, não precisa de marcador. Um, no mesmo lugar, mais um, dois. Três, três e quatro, cinco e seis, sete e oito, nove e dez. Onze e doze. Dois pontos em cada um. Esse é o lado direito, eu vou puxar a ponta do fio aqui, ó. Pelo meio do anel mágico, porque agora eu vou trabalhar em carreiras circulares, mantendo esses doze pontos. Vou lá no primeiro, já faço direto, sem finalização. Não precisa mais contar, porque agora você vai fazer um pra cada um, contornando aqui pra formar a nossa alça. Ela já vai ficar fechadinha. Não precisa apertar os pontos, porque a gente não vai colocar enchimento aqui na alça, tá? É só pra ter uma alça grossa, toda fechada e sem costura. Vamos rodando a peça e fazendo um ponto baixo em cada um, pegando as duas alcinhas. Assim, ele vai crescendo, olha. A gente vai trabalhar agora o comprimento da nossa alça, contornando aqui as carreiras com pontos baixos. Várias carreiras, também não precisa contar as carreiras. Eu vou trabalhar aqui, circulando, rodando a peça, ó. Cuidado pra não fechar, não pegar o pontinho lá do outro lado. Aqui no meio vai ficar livre. Tá? Você vai fazer ponto baixo, rodando, rodando, rodando por várias carreiras. Olha só como que vai ficar a tira da alça, no formato tubular. Eu já prendi o mosquetão aqui em uma ponta, agora eu vou fazer diminuição aqui pra fechar a alça e prender o segundo mosquetão. Deixa eu só falar pra vocês a medida dessa tira. Aqui do início até a outra ponta, eu fiz 40 cm. Agora, a gente tem 12 pontos e eu vou fazer uma carreira com diminuição. Vou pegar dois pontos fechados juntos aqui pra transformar em seis pontos. Eu vou pegar a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto. Faço um ponto baixo. Uma diminuição, a alcinha da frente com a alcinha da frente, a segunda diminuição. A terceira. A quarta. Só a alcinha da frente. Ajusta a quinta, agora a última. Prontinho. Corta, deixando um pedaço aqui pra costurar no mosquetão, pode puxar. Vai ficar desse jeitinho, achatadinha, grossa e firme. 40 cm de tira. Agora, eu vou colocar a agulha de tapeçaria aqui na ponta do fio e vou prender o mosquetão. Como ele gira, então, não tem lado certo, não. Aqui eu tenho os seis últimos pontos. E eu vou pegar a minha linha nesses seis últimos pontos pra prender aqui no mosquetão. Pode colocar a viradinha assim, voltado pra alça, depois a gente puxa ele de volta. Eu vou pegar, olha, uma carreira inteira de pontos, tá? Vou começar aqui no primeiro. Pegar entre os pontos. E eu vou dar várias laçadas aqui com cuidado pra elas ficarem uma ao lado da outra. Vai passando várias vezes no mesmo lugar. Tá bom, desse jeito, viro o mosquetão pra parte da frente. Olha, fica bem bonitinho esse acabamento aqui no final. Agora, eu vou caminhar com esse ponto aqui pra esconder a ponta do fio e fazer o arremate. Vai caminhando aqui por entre os pontos. Com a ajuda da agulha de crochê, vou puxar essa ponta aqui pra dentro, que você não precisa nem cortar. Deixa ela escondida aqui dentro da sua alça. Prontinho, finalizamos a alça. Você vai prender os mosquetões nas pontas. Se você não quiser usar o mosquetão, você deixa aquela ponta de fio e vai costurar a alça direto na bolsa. Agora, pra finalizar a nossa peça, a gente vai fazer o tassel quatro unidades pra prender na ponta das correntinhas. Eu tô fazendo na mão mesmo, de forma simples. Vou enrolar em três dedos. Eu enrolei trinta vezes. Então, você conta pra enrolar a mesma quantidade em todas as peças. Uma, duas, três, quatro, cinco. Trinta. Mantenha as tiras assim, ó, bem alinhadinhas. Evita cruzar pra ficar mais certinho. Então, vou cortar esse pedaço de fio aqui. Agora, eu vou pegar o meu cordão de correntes, que já tá passado aqui na bolsa, tá? Se você prender o tassel na corrente antes de passar, você não vai conseguir. Com a ajuda da agulha de crochê, olha, eu vou pegar aqui no meio, vou passar esse fio que a gente deixou no cordão de correntes. Trago aqui por dentro, segurando pra não soltar. E eu vou amarrar aqui em cima. Coloco a ponta de fio pra baixo. Volto com o fio do novelo. E vou enrolar aqui em cima. Geralmente, eu deixo um centímetro, olha. Você segura aqui. Tá vendo? E vou enrolar. Eu também conto as voltas que eu enrolo aqui, para que eles fiquem todos iguais. Eu enrolei dez vezes. Uma, bem apertado. Duas, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito... Nove, dez. Corta. E agora, eu vou amarrar uma ponta na outra. E agora, eu vou amarrar uma ponta na outra. Solta todas as pontas aqui embaixo, e acerta essas pontinhas aqui. Prontinho, você vai fazer isso nas quatro pontas, dos dois lados, são dois pra cada lado. E nós terminamos a peça. Agora, aqui com o mosquetão, você vai prender na lateral da sua bolsa, pegando aqui uma quantidade de pontos. Prender do outro lado também. Pra fechar, é só puxar aqui, ó. Já dá um lacinho. E nós terminamos a nossa bolsa, gente. Olha que bonitinha que fica. E aí, gostou da aula? Então, me conta tudinho aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar os seus trabalhos nas redes sociais, usando a hashtag SempreCirculo. E compartilhe esse vídeo à vontade. Um beijo pra vocês e até a próxima.